Mais 142 setores foram incluídos no Simples Nacional. Entre eles estão as clínicas de fisioterapia, psicologia e também os consultórios veterinários. Os micro e pequenos empresários que faturam até 3 milhões e 600 mil reais no ano tem até o dia 30 de janeiro para aderir ao programa. O Simples reúne em uma única cobrança oito impostos. Até o final do ano passado, a clínica de fisioterapia do Juliano não podia aderir ao Simples. Mas o programa sofreu mudanças e agora 142 novas categorias podem optar por esse modelo de pagamento de impostos. O fisioterapeuta conta que desde que abriu a clínica, há oito anos, espera pela oportunidade de aderir ao programa. Agora que a empresa cresceu, ele analisa se vale a pena se inscrever. A clínica hoje aumentou muito o fluxo dela em relação aos pacientes. A gente está ampliando a clínica bastante. Então a gente está vendo junto à contabilidade se compensa ser enquadrado junto ao Simples ou manter do jeito que a gente está hoje. Com a mudança na legislação, 450 mil empresas já podem se cadastrar no Simples. O empresário que optar por esse modelo pode ter acesso não apenas a uma tributação mais baixa, mas também a uma série de benefícios. Existem várias vantagens. O acesso a crédito é facilitado, a forma de pagamento de tributos é muito facilitada porque se paga em uma guia única ou todos os tributos. A gestão contábil é muito mais barata. As empresas que forem abertas a partir de fevereiro também vão poder aderir ao programa. Novas empresas que forem criadas em 2015, depois de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, também podem, desde o início, se constituírem dentro da regra do Simples. E daí elas vão pagar com faturamento proporcional ao número de meses restantes. Ou seja, o teto não vai ser mais R$ 3,6 mil. Vamos imaginar que a empresa abra em 1º de julho. Ela vai ter um teto máximo permitido de R$ 1,8 milhão em seis meses. A lista completa com os setores que podem aderir ao Simples e outras informações você encontra na página que aparece na sua tela.